Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão tem aqui Reibuscoins.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite, buenos dias Boa madrugada Buenos dias, finos senhores Finos senhores, finos senhores Toma esse seu salário Já foi, já é passado esse negócio de rindo Não, 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 o bagulho é o salário É porque quem não é, não é, não adianta Quero ter essa cara de carranca não É cabeça de pedra É carranca Carranca é o seu Você Mãe, o que seria uma carranca, mãe? É essa cara de, de, feito de madeira, coisa feia Eu vou usar ela de novo Mãe, é cabeça de pedra, porque madeira Não sei, carranca é feito de madeira Não, eu sou cabeça de pedra, sou filho dos senhores Então, rapaziada do céu O que que tinham falado da mamãe mesmo, mano? Não quero saber, não perguntei Tinham falado alguma coisa Ah, falaram pra voltar a chamar a Isa de Tchuca, mano Eu vou voltar a chamar ela de Tchuca, né, Tchuca Olha a cara dela lá, olha lá, olha lá Sorrisinho mais falso Hã? Toma pra lá na sua cara, ô Tchuca, tchuca Tchucão Tchucão Tchucão, sou eu Tchucão, sou eu Eu entendi Eu entendi Só que você não tem nada de Tchuca Você tá mais pra derrubada Você não é uma Tchuca, você tá derrubada Você tá aos chãos e você virou tapete Isso Destruída é Pode ficar triste que eu não ligo não Rapaziada Começa com choradeira aqui não Eu não tô boa não Aí, ô seu bocudo Eu não ligo não, pode chorar Pode espernear, pode fazer Ai, ai A menina Ó, menina Ó, ó Vai, bate em mim Ó, o pitbull Já, já Vai virar comida de Vai virar petisco rapidão Tá ligado? Vai virar petisco de pitbull rapidinho aqui Ele vai palitar os dentes Ele vai palitar os dentes com os osso fino da Isa Ai, menino Doido Tá falando Doideira? Doideira o quê? A menina tem os osso fino Ele palita os dentes Não é fino, senhores Eu sei aqui, ó Não Eu sou fino, senhores Você é carranca Não sou, não Carranquinha, carrancuda Parece vudu Carrancosa É coisa de vudu Vudu é pajacu Você que gosta Então é você ou vudu Não, não, não Ah, pelo amor de Deus Só põe uma cara de carranca com a roupa da Barbie? Fino Ah, por favor, doido Mãe, não é Barbie É BTS Barbecue A Isabela gosta do BTS É a roupa com os chinesinhos É a roupa dos chinesinhos É, você é kill Barbecue Você é kill Moleque chato Ró 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 Parece os aldeãs do Minecraft Você tá falando mal de mim no comentário Tô ficando muito nervosa Ninguém liga pra você, mãe Liga sim Ninguém tem crédito E ninguém tem número Seu número Inveja Inveja do você, mãe Você não tem nem cabeça de pedra, mano Eu não quero ter essa cara feia, não Tá? Ai, que coisa feia, mano O quê, mãe? Qual é? Respeita Não, não combina, pô Respeito o visu dos outros Ah, barbecue Barbecue O que é que é barbecue? Barbecue é ela ali, ó Barbecue Isabela, Isabela, seu apelido agora é Tapete Porque você serve só pra ser pisada no X1 Ah, fica quieto Eu piso nela mesmo Hã? Inveja 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 Eu já falei Eu já falei Inveja é um bagulho que não tem cura Não tem cura, rapaziada Rapaziada, quando você vê a mamãe falando de bunda É porque a minha bunda tá maior que a dela Minha bunda tá mais bonita que a dela Ela tem inveja Porque eu treino o braço e ganho bunda Ela treina a bunda e ganha nada Entendeu? Eu ganho Deixa eu escolher a bola Não, você vai escolher nada, não Eu quero dar a bola Dá a bola de novo Vai, Bolofo Não, vai ser Ah, Isa escolheu da outra vez Ah, Isa escolheu da outra vez Ah, Isa Ah, Isa Deixa eu escolher Ah, Isa Eu quero dar a bola, Bolofo Isa Eu que escolho Não sou a escolher nada, não Vai logo Some da minha vida Vai, Bolofo Pisou na bola da outra vez Deixa eu jogar Bolofo é tu, manca Vai, Bolofo Não quero jogar isso, não Hum, prévia Dá pra ver a prévia aqui, ó Ah, isso é o que escolhe Você não vai falar nada, não Mano, eu queria ver quantas pessoas Eu queria ver Vai da bola É, da bola, Bolofo Eu vou dar uma bola na sua cara, meu irmão Bolo fofo Ah, pra lá Não, a gente vai jogar então Não vai jogar um X1 Depois a gente vai ir pra esse Demorou? Ah, mata-mata Suave na nave Tá tranquilo, tá tranquilão Não tô tranquilo, não Não, jogar um X1zinho Aí a gente vai pra esse modo que você quer É o da bola Que você também vai tomar um couro lá Que você é horrível Por tudo que você joga Horrível é você Entendeu? Ah, você só coloca coisa que beneficia o seu Seu lagado Lagado, lagado Lagado Você sabe o que é lagado? É uma pessoa largada dos outros Não, não Você sabe o que é lagado? Lagado, tá bugado Não, não Não, o que você sabe É bug, é bug Ô, deixa eu falar Girindo manco É bug Você sabe o que é lagado? É uma pessoa que tá lagada Não, você sabe o que é lagado? O que é lagado, William? É quando a pessoa tá lagada É quando ela tá Tem internet, não é? Não Mais burro que eu Pessoa que tá lagada É quando ela tá com a internet ruim Ué? Ah, e pessoa que é burra? Ah, e você é burrada mesmo Burrada Aí você é burrada Ridículo, cutículo Você não entendeu o que ela falou, não? Ela falou sem internet Ah, você tá lagado Você falou sem internet, não foi? Você tá lagado Sem internet, não Não Não, não Sem internet você nem entra no jogo Ah, vai pra lá Ah, sua bunda mole Não vem mexer comigo, não, hein Você vai tomar o famoso Ah, torei Eu já tô famoso Tanto que leva o famoso na cara Você é a famosa carranca Carranca é o seu Já é Rapaziada Novo apelido da mamãe Mamãe carranca Carranca Ah, mas eu só coloco no lugar que beneficia ele Não, ok Só porque tomou de paçoca no mapa? É, muito paçoca de rolha Quer dizer que a minha roupa rosa Tem paçoca de rolha? Isso aí quer dizer que a minha roupa rosa Minha cabeça de pedra também beneficia, né? A cabeça de pedra tanca tiro na cara agora, né? Ah, moleque chave Ah, isso aqui Isso aqui é rolha de champanhe Isso aqui é rolha de champanhe Passou que eu vou guardar no chão Ah, não Rô Rô Rô, mamãe Rô Rô, ele colocou no futuro Vai tomar banho Você vai precisar de quantas vidas pra sobreviver É Não, filho Você vai morrer muito ainda, tá? É o mínimo, tá? É o mínimo que... Rapaziada Quer ver? Um boom Ai Nossa senhora Essa aqui dá muito pulmão, velho Ixi, lá vem um priquitinho Nossa senhora Essa aqui tomou na cara Feche com o pai Vem cá, ó Zé priquitinho Vem cá Você não gosta de ficar atacando essa porcaria nos outros? Fica atacando hand spinner nos outros? Taca o seu hand spinner aí agora Taca o seu hand spinner... Rapaziada, não para essa causou ataque não Toma Mostra o seu frosso, fanfarrão Pei, 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 pei Misericórdia, Pai Eterno, Senhor Jesus Cristo Aí, você engoliu a barra da mamãe Ah, seu rolha de poço Ah, você tá me chamando de rolha de poço? Vem cá, então eu vou mostrar pro seu rolha de poço Eu vou foi fundo Por que você tá fugindo? Não foge não Não foge não Vou matar o cê aí dentro desse negócio aí Tá achando que aqui virou o que? Lugar de vender cachorro-quente Pô, mano, eu ia deitar pra fazer os meus planos Que plano que cê tem? Não tem sua caixa também, ó Que chave Ah, pra lá, ô Tchuca Vai, mano, me dá o meu futuro aí Matei a Tchuca, matei a Tchuca, família Tá vendo? Você falou que eu gostava de Tchuca e foi pro ralo Vai, Tchuca foi pro ralo Ei, mano, para de mirar na minha rolha, Guilherme Ô, Guilherme, você é chave, hein, mano Eu miro mesmo Ô, Isa, me ajuda Olha lá, passou a cona lá, ó Mamãe, não sabia que você é podre de ruim? Para, mano, de atirar de longe Tá bom, então eu atiro de perto Oi, então me fala uma arma que atira de longe Qual que é? Ah, quase todas tem Ah, mas essas rotinhas de longe não acertam ele nem Porque talvez deve tá pegando a arma de longe Para! Ele fica mirando os outros Nossa, o moleque só mira eu, mano Se mirando Sai daqui, fico correndo a tela dos outros, uma nojenta Para, mano, Raiza A pantera cor-de-rosa me derrubou Ai, Isa Ficar olhando a tela dos outros é isso que dá Ficar olhando a tela dos outros, bagulho feio, mano Bagulho de frango mesmo, tá ligado? Ficar olhando a tela dos outros, mano Esse aberto tá escondido, esse bosta Tá escondido, mãe? Para de ver Eu que não ia estar mirando Ai, Isa, eu não vou ganhar esse jogo Não, Isa Minha culpa, amor Nossa, mano, eu só morro nessa Olha, bicho Rapaziada, mamãe tá chutada Não chutar não, porque fica pior Nossa, mano Não chutar não, sua frangolina Não chutar não Aceita seus B.O. aí Sai pra fora, princesinha Eu tô dentro de alguma coisa? Francesinha, sai pra fora Francesinha? Por que, francesa? Eu não sou da França Não interessa Aqui do Brasil que você não é Ah, não Eu sou de outro mundo Eu sou um extra... um extraterrestre Eu tenho que ficar escondendo atrás de rolha por causa do C, mano É, vai ficar atrás das rolhas de champanhe Fica atrás da... Ah, você vai olhar minha tela? Eu vou matar o C Não, não vou olhar mais, não Eu tô vendo um pezinho ali Acho que eu vou... vou ir pra cima, hein, mano O que é isso aqui, mano? Para, mãe Eu ia entrar lá no trailer pra esconder, cara Você quer vender cachorro quente? Eu vou vender cachorro quente aqui, mano Nossa, mano, que moleque chato O moleque é chato Taca brinquito nos outros, não Ô mano, não deu nem dentro do brinquitinho pra ter nada Que eu posso, cara Eu tô, hoje eu tô o cão, filho Hoje o pai tá nervoso, família Hoje o pai tá... Corre Tchutchuca Cadê a tchutchuca? Vem tchutchuquinha, pega eu, vem Vem tchutchuquinha, vem Ela vem correndo Ela vem correndo Ela vem correndo Eu peguei aqui, ó Uh Sai da casa, mãe Que eu tô vendo você já Não, o senhor não manda ele em mim Eu vou ir te buscar aí dentro Luiz, ah, ele vai pegar eu Sai da casa, mãe Sai da casa, mãe Não gosto, tô com medo, seu próximo Sai daqui Sai daqui, acabou Eu vou matar você, mãe Sai daqui Sai daqui Eu vou matar você, mãe Não é chato que tu brigamos os outros pra fazer as coisas Olha esses gelos Olha isso Olha, olha, olha Tá bom então, eu fico, ó Quer ver? Ah 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 Pantera Cornelota foi baleada Vou jogar no modo Stealth agora Ah, meu Deus, que molhou ele No modo Stealth Esse modo é gostosinho de jogar Eu gosto, família Na moral, rapaziada A mamãe vai tomar as balas Que ela nunca nem Nossa senhora Cara, mano, eu não fiz nada Ah, e agora vai ficar atirando lá de cima, ó Não dá nem pra sair Ah 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 Não Ah Não foi no cê não Foi na Chuchuca ali, mano Chuchuquinha Não, não 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 é não Eu só tô te iludindo trouxa Vê se você se sente um pouco melhor Tchutchuca, bem no pote Cadê a frangolina Olha aquilo correndo, mano Que agonia, mano Nossa senhora Ai Não taguei nada não, mano Esse é onde eu tô Sai de dentro da casa, mano Ai, mano, o que é isso? Rapaz do céu Mas no caca tá como? Virado no geraia No geraia Olha lá Olha aí, tá perdida, mano Olha lá Ah não, pai Bem no pote Bem no pontinho do coco E a mãe tá escondida ainda Você tá morrendo sozinho Mano, ele tá me vendo Para de olhar a tela dos outros Você vai olhar a tela dos outros Não, você tá olhando a tela dos outros, sua covarde Não, você vai ver Eu fico caçando ela igual retardado Na hora que eu acho, eu descubro que tem minha tela Ah não, você quer olhar a tela dos outros? Agora você vai sofrer Você gosta de olhar a tela dos outros, sua franga Que isso, mano? Mano Ô, mano Ô, meu priquito vaiou Ô, Isa Meu priquito vaiou Eu tô na sua frente Desculpando o priquitinho Para, mano De bater a... Ô, mano Deixa eu jogar, seu proxo Para, moleque Ai, Isa Não dá pra jogar isso Fica na paçoca Fica na paçoca Não, eu quero paçoca Fica no bar do jão Ô, seu proxo Ah, é? Vou mandar você pro paçocão, então Mãe Você tá atirando em mim Lá de cima, ó Caraca Que que foi isso, velho? Toma na cara, francesinha Ô, mãe Você não vai me matar nenhuma vez, não? Não, não consigo Se eu sou francês Você é baiano Você só fica mirando em mim Você é baiano O tamanho desse coco aí Seu nariz que é baiano Ué, é baiano Que tem um coco grande Ou é... Ou é cearense Mano Eu esqueci, velho Acho que baiano Baiano é preguiçoso, né? É igual você Não, eu não sou preguiçoso Eu sou... Como que fala? Eu sou mais ou menos Eu tô meio termo Eu tô meio... Eu sou meio... Tô meio cearense Meio baiano Tô meio cocudo e preguiçoso, né? Que é o que os memes falam, né, rapaziada? Não sei como é que funciona, mas... Mas eu sou paulista Ai Você errou muito tiro, tá? A mãe nem tentou te ajudar A mãe não fez nada Agora eu vou dar na sua, cara Não, mano, não fale Não, mano A mulher olha a tela dos outros Mas você é uma covardia Eu não, eu não Os inscritos falaram pra você parar de olhar a tela Mano, eu fui atrás de mim Ah, cada um com seus problemas Mano, eu fui atrás de você porque eu... Ah, não Quer saber? Você quer ficar olhando a tela? Quer ver? Eu vou fazer... Eu vou fazer você sair pulando daí de dentro agora Ai, tá ficando preguiçoso, mano Nossa, a mãe é esse preguiçoso dela, mano Pelo amor de Deus, velho Vai ficar tacando preguiçoso Oxe, você tá... Você tá bem? Ah, de que tá vindo esse estilo? Ah, mãe, tá aqui, mano Essa ridícula, cutícula, mano, cara Essa arma aqui que é a brava Pra fazer a brincadeira Pra fazer a brincadeira Vamos procurar aqui, rapaziada Que o Power Ranger rosa tá on Essa tá escondida de mim Que que é isso aqui? Meu Deus Vai entrar aqui não Vai Que isso, frangolina Nossa, mano Ele me achou Foi por pura coincidência Eu correndo da Isa Eu trombei de frente com a mãe Que isso aqui, meu irmão Como é que você me acertou o tiro Ou coisa ruim do cão Ela tá ali, mano Ela tá na casa ele, mano Olha, foi na cara, mano Morri pro Priquito da mãe Priquito maldito Toma, seu furo É, mardito mesmo, seu azarinho Ah, mano Já acabou mesmo Vai acabar a sala Foi 16x7, mano Vocês conseguiram até que matar bastante Nessa vez, né? Só a mamãe que não fez nada Só teve um kill Ah, não fiz o que, ô? Você só teve... Ah, não, a mamãe teve 3 skills Não acabou entre 3 skills Se ela só correr o jogo inteiro, né? Não, eu joguei Jogou aqui Jogou nada, não Oi, Zê tá mirando no céu Isso, olha a minha tela mesmo Oi, Zê tá mirando no céu Rapaziada A covardia que exala de você Que acabou o tempo Senão eu ia matar você também Mata nada Rapaziada, a mamãe é covarde Sou ou não? Covardia que exala da mamãe Eu já tive 3 abates 3 abates 1 foi o periquitinho que me matou sem vida Não, Isabelle jogou Você não jogou nada Joguei sim Você só ficou correndo Mentira, mentira A Tchuca amassou A Tchuca amassou Você não fez nada no jogo Eu não joguei A Tchuca amassou Você não Joguei Você não jogou nada, não A Tchuca jogou Você não A Tchuca Você não Ah, jogou Já se jogou ela no lixo Pelo menos ainda tem como reciclar Aí, Isabelle Você joga ela no lixo Ela vai direto pro lixão Ah, pelo amor de Deus Rapaziada Eu ia falar Não, lá Que chato, mano Eu ia falar uma coisa Ah, pra lá Sua girino Você nem tem cérebro Pra falar algo Cérebro de tartaruga Mais lento que tudo Você vê que a tartaruga Deve ser uma ofensa Chamar Desculpa, tartaruga Desculpa, seres tartaruguitas Tá? Tá na boca Tartaruguita Cabeçudo Mãe, sua cabeça é maior que a minha Mentira Se eu sou o cabeçudo, você é o quê? Mentira Rapaziada, comenta aí Quem tem o coco maior? Você E eu? Fim do Senhor Ou aquele balão mágico aqui do meu lado? Pode se põe lá perto Você tem que ir Ou o balão mágico Droxo Novo apelido da mamãe, rapaziada Balão mágico Balão movido a fogo Eu vou fazer uma magia pra você Sabe aquele balão que você bota uma vez Aceita o bagulho Eu não voltei ainda Ela tá lá ainda, amor Ela tá parada no tempo Você não tá vendo? Respeito o tempo dos outros, seu fruto Respeito de todo mundo Menos o seu Ah, por sua vida, meu fruto Mamãe marreta Mamãe marreta Mamãe marreta Ai, é muito chato Mamãe marreta furacão Qual é a marretada que eu vou te dar aí, ó? Marretada do Thor? É a marretada do Thor? É, do Thor, até, não Você quer marretada do Thor? Não, eu não sei Se eu falar que eu quero marretada do Thor é estranho Se eu falar que eu quero marretada da mamãe Fica estranho também, né? É pior ainda É Aqui, ó, eu vou dar uma marretada Uma frigideirada na tua cara Ah, você vai morrer, você vai perder Isso é horrível Você quer ruim, você quer Você quer Você é horrível Isso aqui é bom, hein? Dá move speed, rapaziada Esse facão dá um move speed bacana, mano Vou lhe tacar no Super Smash Oh, shit Tô com o facão brabo, rapaziada Vamos ver qual que vai ser, mano Rapaziada Vou mostrar o poder no Super Smash Nossa, mano Nossa, Isabelle, que ridículo Super Smash Quer ver? Ah, eu falei isso, mano Para de jogar bola só em mim Ah, mano Tá ficando chato, já Ah, Isabelle, sua podridão Vai, Isabelle, derruba essa torcida Derruba esse machimelo Derruba esse machimelo Oh, ela tá usando aquela porcaria de teleportar, rapaziada É o menino ruim Machimelo Você vai ver como fazer Você vai ver Fini Mas não é senhor Não, Fini é ela Fala Fini Fini é Isa, mãe Eu não sou Fini, não Sou fino Você gosta de rir quando o povo faz graça, né Calma aí Eu só vou fazer um negócio Vê Ah, agora sim, rapaziada Rapaziada, desculpa o cortezinho aí Eu tive que fazer uma parada, mano Para mim Arrumar o botão Para mim fazer isso aqui, ó Ó Ah Subi duas bolas, mano Ai, meu Deus Toma aqui, garoto Vai, bala Fini Eu uso a habilidade para mim mesmo me matar, mano Nossa, eu sou muito ruim Eu não sei usar essa merda Ai, Isa Toma bomba aí, trouxa Ah, elas acabaram, mano Ô, mãe Você vai perder mesmo, mãe Você é Podre de ruim Ó, tô cheio da grana Já já vou comprar o último Bastão, mano Que é o O inscrito falou que é o melhor Tá ligado Bora, mano Sai com essa bola Duas bolas Não tem como, pô Nossa, Isa Por que eu não consigo trocar com a mamãe Só com a Isa, mano Você é chata, hein Olha lá, olha lá Trouxa, 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 trouxa Só com a bola, Isa Foi Aaaaaaah Oxe, porque A Isa comemorou Comemorou sua morte, Isa Comemorou sua morte, Isa Olha, Isa Olha, Isa Se liga, se liga Não liga Por que que ela não morreu? Bola da atarda... Quê? Atarduamento? Atordoamento! Atarda! Só se fosse você que é atardada, né, mano? Ô Isa, não perdeu pra mim, não. Ô Isa, você morreu. Ela deu risada. Eu achei que era o Guilherme. Ela gritou. Ô Isa, você deixa, Isa. Eu achei que era o Guilherme. Não, não, Isa. Não deixa essa coroa fazer suas papas. Não, Isa, ela fez de propósito, Isa. Mentira. Isa, você focava ela, Isa. Ela fez essa parada com tu, mano. Não é legal, mano. Essa parada aí, né? Mas não acontece esse negócio que fica colorido aqui não, pô! Ah, que merda. Olha lá, olha lá. Toma! Ah! Tomou bolada. Ó, de novo. Ah! Morreu. Foi, mano! Foi a Isa, foi a Isa que matou. Ah, Isa, deixa eu ganhar. Ó, 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 ó! Fica tudo rosa, mano! É o poder dela, mãe, que ela usa. Ah, Isa, não faz isso não, mano. Eu não enxergo, pô! Já não enxerga, né? Nossa, mas fica tudo rosa, roxo. E eu fico levando bolada. Isa, para com isso, mano. Não, Isa, pode usar. Tá no jogo é pausar. Tá no jogo é pausar, Nenê. Tá no jogo é pausar, Nenê. Nenê, tá no jogo é pausar, Nenê. Não vai nas ideias dela, não. É coisa de frango. Coisa de frango mesmo, frango. Vambora. Mamãe, vida longa... Toma! Ah, mamãe tomou! Tomou de novo! Olha lá. Mata a coroa, mata. Não, Isa. Para, Isa! Isa, você está na minha maldade, pô! Ah, mano, eu vou ganhar uma colada hoje, Isa. Tem uma privada aqui, meu irmão. Aí, ó. O que foi? Ah, ganhei. Nossa, Isa, você está me destruindo para ele ganhar, pô! A mamãe está com zero pontos. A mamãe é ruim demais, famí. Família, a mamãe é horrível. Eu sou horrível, não. A Isa que não está deixando eu ganhar. É a Isa que não deixa, mamãe. Deixa, mamãe. Ô, mamãe, que dó, mamãe do C. Acho que ninguém se importa com você. Horrível. Horrível é você, cutícula. Que ridícula cutícula, múltiplo. Vudu. Vudu faz a cu. Vudu. Olha lá, olha lá. Ah, duas bolas, mano! Isso, olha lá, está com o T de aranha. Vem, vem, Vudu. Vem, Vudu! Rapaziada, vou matar a mamãe, rapaziada. Dá um ligue. Dá um ligue, rapaziada. Vem se eu não vou matar a mamãe, rapaziada. Olha lá, olha lá. Ah, mano, eu quero matar a mamãe, mano. Olha lá. Mata a mamãe! Ah! Eu derra a bola, Isa. É claro, você fica dando as costas para a bola. Ah, você estava vindo as minhas costas. Ai, caramba. Você não vai morrer não, mina? Nossa, mano! Pô, vocês não vencem a lenda. A lenda é o melhor. Eu sou o melhor, fala. Nossa, o moleque até na bola, mano. Tá ligado, né? A gente deixa as crianças no chinelo. Ah, que coisa chata. Até na bola esse moleque ganha. A gente deixa as crianças no chinelo, mano. Quer mais um? Quer mais um? Ah, quer mais um? Vocês ficam jogando tinta nos outros? Ou você quer andar de carro agora? Não, eu só vou de carona. Vamos então, vamos de carrinho? Não quero, eu só vou de carona, mano. Então vai na carona, porra! Ah, que carro o quê? Sua manca. Ah, os outros não ganham. Vai ficar pondo os outros no carro? Aprende a dirigir. Não quero. Então o problema é seu. Aí, ó. Não vou. Vamos tirar aquele rachinho, família. Muito bom esse mapa, mano. Esse aqui é um dos mais da hora que tem, mano. Vamos lá. Qualquer coisa, sai do carro e entrando do papai. Não tem caô, tá ligado? Vou levar o C pra conhecer as estradas. Eu não quero. Eu não sei dirigir. Então morre. Ah, moleque, eu tenho que ficar indo e correndo. Oh, oh, oh. Para de esmungar, oh. Para de esmungar. Esse modo aqui, rapaziada, tem copyright, mano. Esse modo tem copyright. Calma aí, calma aí. Olha lá, tem copyright essa merda dessa música aqui. Uma vez eu me lasquei por causa dele. Então eu vou tirar a música. Assim que começar, eu põe de volta, tá ligado? Vou tirar um pouco o som por um tempo. Comprei o meu carro aqui, que é o amarelo, né? E vamos lá, mano. Só isso foi esperar, mano. Essa merda dessa música que me deu um copyright bem gostoso no meu último vídeo. No meu vídeo retrasado, se eu não me engano. E é isso. Mãe, quando começar, não coisa, é só coisa do carro, tá ligado? Eu não sei pilotar. Sai do carro, mãe. Sai do carro. Sai! Ah, ela foi. Oh, oh, oh. Que isso, que isso, mano? Que isso, mano? Ah, velho, a mãe me trollou. Mãe. Sai do carro, mãe. Muita aqui, mãe. Você não vai saber dirigir, mãe. Saber ele vai ganhar. Muita no carro. Vai, muita aqui. Vem, 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 vem. Muita. Isso, vambora. Poxa, mudou a skin do carro. Por que, doido? Ai. Calma aí. Ah, mano. Por que você me jogou fora? Calma aí, eu fui sem querer. Vem, mãe. Vem, vem. Monta, monta, mãe. Vai, vai logo. Não atropela, não. Vem logo. Vem. Seu cusido. Vem. Tô indo. Nossa, a velha deve estar lá na frente já, mano. É impossível rodar ela. Mano, eu não consigo virar o carro. Desse jeito, eu vou rodar a minha mãe. Vambora, vambora. Vai chegar, rapaziada. Vambora. A gente vai chegar nela. Mano, vambora. A velha deve estar batendo o carro para o outro é canto. Vambora. Bora. É que a gente vai encontrar ela já, já. Se você me cortar caminho, você me cortar caminho bacana para passar ela. Ah, voltei. Porque aqui é o Brian. Cê é louco, mano. Quem que é ruim? Ruim é você que não sai nem da coisa. Vai estar dirigindo a roça. Vambora. O pai é o melhor. Vambora. Vambora, rapaziada. Vambora. Vambora. Não pode, não pode. Não pode. Ah, calha a boca. Eu vou expulsar o seu carro. Então você vai correr o dia inteiro até você chegar no lugar. Tô escutando a Isa. Tô escutando a Isa. Tô escutando a Isa. Tô sim. Escutei o barulho de seu... Ah, é aí. É o que eu falei que eu tava ouvindo a Isa. Olha ela aí, ó. Não tô não. Ah, haha. Parou lá, ó. Merda. Bateu também, ó. Horrível. Sai! Nossa, eu usei o turbo. Eita, pelo que caló, rápido. Olha os drifts. Uou. Cês viram? Esse carro corre demais, doido. Deixa ele também para trás. Vamos lá. No meio. Beleza. Olha a velocidade desse carro, ó. Olha isso. Tem um corta-caminho bem aqui, mãe. Eu vou te ensinar só uma vez, ó. 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 Esse é o corta-caminho da lenda, pô. Aita, meu Deus. Marra, porra, porra. Nossa. Quieto, carranca. Vai perder, inclusive. Como que eu vou perder? Eu já deixei a Isabela ir comendo poeira. Eu já deixei a Isabela ir com o meu poeira. Ó aqui onde a gente está já, minha querida. Aprende com a lenda. Meu poeira, ela empoliu. Por um pó todo da poeira. Vambora. Ó. Ó onde a gente está já. Você vai saber onde a gente está. Ó. Esse carro é muito rápido, rapaziada. Não tem como, mano. Pronto, chegamos. É o Iza. Iza com o chinelo. Taca pra trás, filho. Pega o painuca, Iza. Perdeu. Nossa senhora, mano. Cada pancada aqui. Bom. É isso, rapazes. Espero que vocês tenham curtido. Este maravilhoso vídeo. Né? E poucas, mano. Poucas e poucas e poucas. Poucas ideias. Vem. Finalmente eu vim. Eu vou te pegar. Eu te pago. O que você está indo? Eu vou te pular. Aqui, ó. Merda. Por que você corre? Pegou tudo. Vou pular a água. A água está congelada. Eu sou a anta. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Para mais vídeos, compartilha. Deixa o like aí, mano. Que a gente está trazendo o Free Fire de volta. Ativa aí, mano. E é isso. Ah, música. Comprite. Pelo amor de Deus. Comprite. 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 Fica falando bem alto. Bem rápido. 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 Não escuta a música. Fala. 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 Fala alguma coisa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É porque se deixar a música aqui. no jogo, tocar de fundo e ninguém falar nada, o YouTube detecta, acha que eu estou usando a música da pessoa. Então, é isso, rapaziada. Vem, vem, vem. Ah, ela sabe fazer assim, tá vendo? Tá vendo essa pomba do mal aí. Então, é isso. Tamo junto, rapaziada. Aquele likezão. Compartilha. E é nóis, mano. Para mais vídeos, deixa o like. Tamo junto. Tchau.